Puxa aí! Ora, animação do Tricolô Abaixar Não diga que eu não te amo Não diga que eu não te entreguei Meu amor, te confiava Chora, coração! Se eu te entreguei a minha vida foi Porque acredito que me roubava Nunca aceitasse convenção Eu dei o seu dor Fiquei e já gostava Olha esse jeito! Sempre tive um outro amor Quando o passado acabou Passado é passado Mas esse teu silêncio está me matando Sei que temos muitas coisas pra falar Eu te engordulho e venho logo me encontrar Pra gente conversar Não vamos perder tempo Vamos começar de ver E vamos avastar Vamos deixar a chance para o coração O amor está do nosso lado O passado é passado Não diga não Não diga não Eu já foi doente Eu já fui doente Eu já fui doente daquela mulher Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Não sei graça Vendo o presente e o passado Conversa Conversando de um assunto Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é É Isso é meio doente do aviso Se ela me estica contigo Fazer Fazer ela feliz Quem está sofrendo Quem está apaixonado Vai cantar comigo aí Vai! E cuida bem dela Tá legal, hein? E promete pra mim E cuida bem dela Ela gosta que repare o cabelo dela Foi puro triste Mas sou incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz E sabe aquela menina acertada Com um olhar desconfiado Tão inocente E já foi A voz da chinera é estourar Eu sei que agora ela deve estar olhando de lado Não sei graça Vendo o presente e o passado Conversando de um assunto Que ela já sabe qual é É Isso é meio doente do aviso Se ela quis chegar contigo Fazer ela feliz Fazer ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Comete pra mim Que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare o cabelo dela Foi puro triste Foi incapaz de ser o que ela sempre quis Faça ela feliz glyAN Equipe na vila Tamo junto Alajato do marco o melhor de escada Aí é estoura Poxa como um dó Manta gente se dá de imagem Entrega o coração a uma pessoa E ela não quer nem saber Pinta e borda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu sempre te avisei, meu bem Se você me ama, vou te amar além E se mentir pra mim, vou te enganar também Por isso pense antes de fazer qualquer besteira Eu não sou ligadinho, não Não é que eu queira devolver a traição Eu só podia, eu posso até te perdoar Mas tô picado, é só pra depois te perguntar assim Dói né, quando a gente ama Dói né, tudo nos engana Dói né, a gente quebra a cara Que a dor machuca o coração Dói né, quando a gente gosta E o outro não se importa Pois é, eu fiz só pra você saber O que eu senti no coração Dói né, boa Monta gente se dá imagem Entrega o coração A uma pessoa E ela não quer nem saber Que tá em moda com você Machuca e diz que foi sem querer É difícil de entender Eu sempre te avisei, amém Se você me ama, vou te amar, amém E se me tiverem, vou te ganar, amém Por isso, esse anjo que vai ser qualquer besteira Ela só me gatil, não Não é que eu quero devolver a tradução Nesse sábado dia eu posso até te perdoar Vou ficar jovem só pra depois te perguntar assim Dói, né? Toda a gente ama Dói, né? Outro nos engana Dói, né? A gente quebra a cara E a dor machuca o coração, né? Toda a gente gosta Dói, né? Outro nos importa Pois é E só pra você saber O que eu senti no coração Tô esquecendo, dia 31 de janeiro Boa com a arena vive na Vila Social Rogério do Sonho Elétrico, Tio Arena A carreta lá estourando tudo, hein? Vem uma sombra do tacarreta dentro da Vila, adição Ai, você é pipoca do Truvão, viu, menino? Vamos dançar, baraguinha Pode gravar, Rodolfo, gravação, estamos juntos Eu te dei o ouro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escrever Com letras douradas Você é isso Há muito tempo que ela vai encontrar alguém Assim Eu sei que achasse menos pra nos vir um dia Eu fiz pra mim Você é isso Fala aí E vou dizer Me deixar sem o ponto de nós dois E não deixando o seu agora Quando sou perto eu me sinto tão completo Me deixar só me dando descrever E mil palavras serve um pouco pra dizer O sentimento muda tudo Muda o mundo E o seu amor Tá segurado? Eu te vi O ouro do sol Na prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu Na linha do tempo O destino escrever Com letras douradas Você é isso Há muito tempo Esperava encontrar alguém Rapazes, animação, assunto, estamos juntos E se encaixasse menos pra nos vir um dia É um vincelado do mal É isso aí Pronto Você E vou dizer Viver Viver Está sem o ponto de nós dois E não deixando o seu agora Onde sou perto eu me sinto tão completo Por onde eu vou Esse espaço pode ir para os estrelos Vem E o palavras serve um pouco pra dizer O sentimento muda tudo Muda o mundo E seu amor Para, neguinho Para, neguinho Para, neguinho Bora, neguinho Da cor Mistura tudo É uma elza Tá doendo é Tá chorando é Tá doendo é Tá chorando é Tem feito Tem feito Quantas vezes Quantas vezes Eu chorei na sua frente Te confesso Não quis Mas tive que deixar Não suporto ela Quanto ingratidão Quem diguei o seu Agora que você joga Fui o sempre Bora, vai E depois Eu fui Bora Bora, Daiana Tá doendo é Tá chorando é Quando o castigo é pouco Falei que até troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Oh, oh, oh Sentiu na pele Oh, oh, oh Tá doendo é Tá chorando é Quando o castigo é pouco Falei que até troco Quando o castigo é pouco Bem feito Bem feito Quantas vezes Rejeitar não me enganar Quantas vezes Eu chorei a sua frente Confesso Não quis Mas tive que deixar Não suportava Nada ingratidão Me diguei o seu amor Fechou tudo Fechou tudo E depois que eu fui Bora Chora Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que até troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Tá doendo é Tá chorando é Todo castigo é pouco Falei que até troco Tá doendo é Tá chorando é Bem feito Bem feito Oh, oh, oh Oh, oh Mas isso é Olha só Oh, oh, oh Vamos fazer mais uma Que sucesso Já são cinco horas E eu aqui pensando Um jeito de falar Que eu quero pra você voltar Mas eu tenho medo de não me aceitar Eu sei que eu errei Eu sei que eu errei Te deixar Por uma aventura sem pensar Mas entenda Que o meu coração É seu Desculpe amor Se eu sempre chorar Te dou tudo pra você voltar E sou arrependido E sou arrependido Oh, oh, oh Puxa, neguinho Alô, Robinho Aquele abraço Estou aqui Vamos lá Repertório novo Quem te ligou A essa hora da madrugada E ainda te chamando pelo nome Quem te ligou E te deixou Tão assustada Tão nervosa Desligou O telefone É Gaia Eu posso até morrer de amor Mas contigo eu não posso mais ficar Eu mereço ser respeitado Vou embora antes de amanhecer E levar tudo que é meu Eu só vou deixar Na estante o seu velho retato Só pra você lembrar Do mundo que era teu E que você perdeu E nunca mais vai ter um outro igual Quando ele te ligar Esquece a timidez Agora eu sou teu ex Agora eu sou teu ex Pode assumir teu caso de uma vez Eu não vou nem esperar Adorecer Meu coração tem pressa de Te esquecer De esquecer Cada sorriso no meu coração Lembrança do meu coração Sentados no sofá da sala Falando da nossa paixão Eu digo as palavras sério Eu canto a nossa canção Balada de um beijão Balada de um beijão E termino em traição Bebe todos os sententes Pegue nossos membros A sua cobra pensa Joga fora do lente Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio E penso Nesse apartamento No dia arrancado Eu quis saber Me deixe sozinho Eu e o meu amor Vou se derrubar O meu coração Hoje é só encher e derramar É aqui pra dona Vipicá Estourou tudo, hein? Alô, Tito, cabeleireiro Meu patrão Vamos juntos! Cada sorriso do meu amor Penaça do meu coração Sentados no sofá da sala Falando da nossa paixão Eu digo as palavras sério Eu canto a nossa canção Balada de um beijão E termino em traição É que todos os sententes Querem nossos livros Nessa hora mesmo Nada fora do lente Leve sua roupa O quadro da sala Sua liberdade Leve na sua mala Fico no vazio E penso Nesse apartamento Vou te arrancar No meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o meu amor Vou se dedicar No meu coração F&L Produções N Produções N Produções em Paulista Do caminho Isso não é tudo, hein, velho? Alô, Tito, cabeleireiro Gravando tudo É o cara Nós crescemos sábado Nós estaria educado Lançamento do nosso DVD Todo mundo lá, viu? Imagina o sonho Bandaquião E domingo lá em Betris Parque Em Amaragia Pressão Imagina o sonho Bandaquião também Agora é tudo casado, viu? Tá tudo casado, né? Aonde que? Lá em Maçangana No Bar das Meninas, né? Eita, ele chega Pressão, papai Você vai ser o que é sucesso Vamos lá Próximo, já dos teclados Vamos, Jô Eu sinto teu perfume no ar No sol do meu travesseiro Sinto o vazio imenso O atalho do desespero Aquele amor tão bonito Mas belo do sentimento Tornou-se o apoio da perdida Bailando ao sabor do rei Machuca ficar sem você Machuca sua decisão Machuca 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 viver por viver Machuca não ter seu perdão Machuca não fazer mais paz Do seu coração Tô com saudade de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida ser você Tá tão estranha O coração Quando o mundo bate Só deu a mão Oh, coração Vai segurando Vem roda-corro, tamo junto, hein Aquele amor tão bonito Mais belo do sentimento Mais belo do sentimento Alô do Dagar, Rio Batral Tornou-se o apoio da perdida Bailando ao sabor do rei Machuca Machuca Fica sem você Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu perdão Machuca Não fazer mais paz Do seu Arrocha Arrocha, vai Tornou-se o saudade Viver distante de você Aqui comigo Viver distante de você É um castigo A minha vida sem você Tá tão estranha O coração Todo mundo bate Só deu a mão Alô, Gabriel, essa é pra você, meu patrão Acabou junto Alô, Gabriel, essa é pra você Fazer mais o que é sucesso Disse na guitarra Bebendo no mar Eita, é o amor do Brasil, hein? Tornou-se a gravar Quando o telefone Tornou-se a gravar Eu deixei chamar, chamar, chamar Não atende Quando chegou Uma moto Tornou-se a gravar Dizendo Descobrindo Rola, Gabriel, essa é a gravar O nosso casamento Que tá solteiro, canta aí, vamos Joguei o garçom Chegando em casa Por um capricho Por um capricho Virei triste Jogando na maré Eu daria tudo pra ter novamente a minha mulher Bebendo no lugar Não perdi Com outra vida Quando o pé era com o amor Me deixei chamar, chamar, chamar Não atende Alô, papapá velho Vamos, mestre, hora Uma moto Mensagem Dizendo O que estou Lindo Está acabado O nosso casamento Puxa aí Chamei o garçom Baguei na capó Sai feito um gol A diferença não és a criança dela E chorei perdendo a criança na janela Eu fui coragem, agora tá tudo se perdeu Fui ocupado, perdi a pesada, porque morreu Por um capricho, virei no lixo, jogado na maré Eu daria tudo pra ter nova lei Tem dias que agora eu penso em você E caçam em cima o exejo e o mundo quis amar Aí que cai a ficha que eu não vou te ver Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Olha que formidável! Tem gente que tem cheiro de rosada e avelã Tem um perfume doce de toda manhã Você tem tudo Você tem tudo Muito mais que o dia que eu sonhei pra mim Tem a beleza de um anjo que é no fim Eu trocaria tudo Pra te ter Cante pra mim, vai! Eu Eu troco meu destino pra me vencer É nada, vamos embora! E tudo o que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome O nome da legisla, olha, vira a guita Puxa, legisla! Alô, tá? Produções e N Produções Essa é a hora Ah, 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 ah A parda de fecheira com a gente, tamo junto, hein? É nóis! Nosso capota, Marlon Breck, equipe da Lícia Alô, Marlon Jato Tá estourando tudo, hein? É o jacaré Tem dias que acordam pensando em você Me faça, me sigo, um beijo novo e desabar Aí o senhor vira com a gente O senhor ouviu? Aí que cai a piste, eu não vou te ver Será que esse vazio de ar vai me abandonar? A pessoa, obrigado pela força, viu aí? Você é o cara, é nóis Tem jeito que tem cheiro de rosada e aveia Tenho meu pé, fome, doce de toda manhã Você tem muito Você tem muito Muito mais um dia eu sonhei pra mim Tem a beleza de hoje, quero ir Eu trocaria tudo Pra te ver aqui Eu troco minha paz, tô no meio do céu Eu troco meu espírito pra viver do céu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minhas estrelas pra te dar a luz Tudo que você quiser Se você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome C.W.O. Eu troco minha paz, tô no meio do céu Eu troco meu destino pra viver do céu Eu troco minha cama pra dormir na sua Eu troco minhas estrelas pra te dar a luz Tudo que você quiser Se você quiser Te dou meu sobrenome Santana Pode levar você Que é você Guarda aqui Guarda Estourou tudo, velho Estourou tudo, velho Olha dentro de Jesus Me conta as mentiras só pra me agradar Fala que eu sou Estourou tudo, velho Que ainda pensei E quando vai se detar Diz que quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser Que seja eu Mente pra esse cara inocente Fala que ainda vai ser seu O amor da sua vida Era eu Eu vou amar doendo Eu vou amar sabendo Mesmo sabendo Quem tá solteiro Canta aí É o que eu gosto Mas eu sei Eu vou amar doendo Menina indecente E de ser carente É desse jeito Que eu te louco Mente pra mim É o que eu gosto Mas eu sei Tudo E mas eu te adoro Menina indecente E de ser carente É desse jeito Eu te louco Olha dentro do Jesus Me conto umas mentiras Só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito Que ainda pensei E quando vai se detar Diz que quando acorda Todo dia Seu primeiro pensamento Pode ser Que seja ele Me deixa E esse cara inocente Fala que ainda vai ser seu O amor da sua vida Era eu Não era verdade Eu vou amar do medo Eu vou amar sabendo Mesmo sabendo Que tudo pode acabar E mente pra mim É o que eu gosto Quando mais você Me muda Mas eu te adoro Menina indecente E de ser carente É desse jeito Que eu te louco Mente pra mim É o que eu gosto Quando mais você Me muda E mas eu te adoro Menina indecente E de ser carente É desse jeito Que eu te louco É desse jeito É desse jeito que eu te adoro Bora Rodolfo Gravações Hoje tá tudo Completamente Formidável Pode gravar Que é tudo nosso Um abração pra Wilson O homem de Amarajista É desse jeito que eu te adoro É desse jeito que eu te adoro É desse jeito que eu te adoro Aquele detalhe Aquele detalhe no vestido Me afloreceu o cabelo lindo Toma, migaia Fiquei Mais uma vez Dei o seu contato Escrito no guardanato A alegria me tomou Eu não parei mais de dançar E você foi embora Daí quando eu pensei Que eu sou logo Encontrado E atrás do amor Seu número Com o único contato Lembranças Que ficou Seu domingo Relecado Me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino A falta Relecado Seu número Tudo Com o único contato Lembranças Que fique Seu domingo Relecado Me desesperei Fui atrás Eu me encontrei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino O destino Nos anota É o Trio Arena Lima É o Trio Arena Ele é dois É o Trio Arena É o Trio Arena É o Trio Arena É o Trio Arena O número Com o único contato Lembranças Que fique Seu nome Relecado Relecado Me desesperei E atrás Não me comprei Saí Sem pagar A conta E mais uma vez O destino Nos anota E mais uma vez Rodolfo Rebação Gravando tudo Nosso gravador O oficial Gravando o primeiro Show do ano Esse aí Tem habilitação Meu patrão É o cara Eita Beleza Nosso prefeito Do Vale Fazendo essa festa Maravilhosa Vamos que vamos Negu Repertório novo Divulga Vai segurando Negu Lançamento Rodolfo 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 Vai segurando Eu te vi E já te quis E vi Talvez Um amor Que pra mim Era só Subir Em mente Prova Do que Só Vim falar Mas você Resolveu Me mostrar Logo Eu Que nem Pensava Eu não Imaginava Te merecer E agora Sou o dono Desse Apeu E quero Saber Por que Eu só Preciso Viver O resto Da minha vida Com você Faz Segura Que sonho Vem na guia Tá Ô negu Se rola É o negão Das praias É tudo nosso Eu tive Vigias que Vim Talvez Um amor Que pra mim Era só Sofrer Sofrer Dei Te provar O que Só Vim falar Mas você Resolveu Me mostrar Logo eu E nem Pensava Eu não Imaginava Te merecer E agora E agora Eu sou o dono Desse Apeu E quero Saber Por que Eu só Preciso Viver O resto Da minha vida Com você E nem Pensava Eu não Imaginava Te merecer E agora Eu sou o dono Desse Apeu Nem Quero Saber Por que Eu só Preciso Viver O resto Da minha vida Com você É mais uma Pra tocar Em todos Os paredões Vim Caio Equipador Que burra Lima Son E Solou tudo Vim Fazer mais um Repertando Vamos lá Disse a guitarra Vai Vai segurando Eu disse Tá se sentindo Humilhada Sozinho Quero livrar Pra você Que a culpa Não foi O meu Não 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 Foi Minha Não E tava Chorando De barriga Cheia Quero Livrar Pra você E aqui Não 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 incredibly Não 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 Outro pior do que eu E tá se sentindo brilhada sozinha Quero lhe dar pra você que agora não foi minha Não foi minha E tava chorando de barriga cheia Quero lhe dar pra você E não foi minha E quem escolhe, quem mais sai perdendo Quem sobe com os erros da vida termina aprendendo Hoje tá colhido o que plantou Veja só do que deu, veja só do que deu Você dizia que ela era minha jovem Outro pior do que eu Veja só do que deu, veja só do que deu Você dizia que ela se anjou Quanto pior do que... Eita bichinho, olha, vai! Bichinho, olha, o que é que é isso, hein, velho? Rapaz, bicho, dança, velho! Vai se enrolar! Vamos fazer mais vagas do César Vamos relembrar aqui Essa é especial, vamos lá Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse teu jeito de me abraçar Esse teu jeito de olhar pra mim Vou te ver com que eu gostasse logo de você Tanto assim E por você me canto E por você me canto Quanto mais o tempo passa Mais eu quero te abraçar Cada beijo que você me dá Mas o corpo todo esteve em ser Cada dia que passa Eu quero muito mais Seu amor E por você me canto E por você Abração pra minha E Roberto no bairro São Francisco Eu sou formidável Estamos juntos para sempre É bom Vamos tocar, vamos tocar, vai! Estou indo embora Só quem tá sofrendo por amor Canta aí como é que vai Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me vem chorar E me deixou no beco sem saída Eu tô indo embora Por favor, não implora Porque homem Olha que chora, hein? Quando quer voltar pra moleque Ele chora Que nem um menino pequeno Não é disso Porque homem não chora Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, aonde vou De onde vem, aonde não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas eu sou como amigo Faz o que é seu Vem morar comigo É uma palhosa No canto da serra Será o nosso abrigo Faz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pesante de lua Tem uma vara Canica é sua E vem morar 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 Vamos passar mais um repertório novo Repertório novo do RS